Assistindo hoje aquele neurocientista Eslen de Lanogari, ele estava contando algo sobre o dia a dia dele ali, sobre o hábito de correr, de correr em maratona, fazer exercícios e tal, e de participar de grupos. Isso me deu um insight a respeito de quanto isso influenciando a nossa vida nos negócios. Eu bato muito na tecla aqui sobre a coisa de você ser a média das cinco pessoas com que você mais convive, né? Isso tem tudo a ver. Aquela coisa também do diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Por quê? Porque no caso dele, ele dava o exemplo de que quando ele começou a ser mais saudável, andar com pessoas que faziam maratona, se alimentavam bem, ele parou de andar com pessoas que levavam ele para o buraco, que queriam virar a noite, ou queriam beber, queriam fumar e tudo mais, e essas pessoas tinham hábitos que não condiziam, que não eram congruentes com o que ele procurava. Isso fez com que ele começasse a buscar mais companhia de quem tivesse congruência com ele e menos companhia com quem não tivesse. E isso é a prova de que o meio influencia demais no que você faz e no que você é. Então, se você quer ser alguém melhor, você precisa estar num meio que te proporcione isso, que te empurre para cima. Fica a dica.